Bom dia, boa tarde, boa noite! Cá estamos! Essa banda que nós vamos falar hoje tem quase a discografia inteira no canal. Estamos buscando tê-la! Em 2017, saiu esse álbum de uma capa maravilhosa, muito legal, cheia de textura, com bagulho azul ali, se chama Magnetite. Aí eu já pergunto, assim, porque eu adoro criar polêmica nesse canal. Qual capa conceitual de pedra é mais massa? Essa aí ou Sinfonia, de tudo que há? Essa. Essa, né? Até hoje eu não entendi porque tem um quadrado céu no meio, mas eu acho muito massa a ideia. Já mistura colagem, que tu sabe que eu gosto. Genial, genial. E sabe uma coisa que eu gosto das capas da Scalene? Elas deixam a cor do bagulho muito definida. Esse álbum é branco, esse aqui é cinza, esse aqui é vermelho e esse aqui é azul. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. É fácil perceber. Eu acho que esse é um disco que já começa com o nome dele, Magnetite, e o Scalene é uma daquelas bandas que a gente chega assim, quando a gente ouve, a gente já nota que os caras são cultos, pra falar assim, de forma bem simples. Os caras são cultos. Sabe quando tu ouve o Raimundes, tu vê? Não, essa galera fala simples, entendeu? O Scalene fala bonito. O Extremos Poeris é apenas um desses exemplos, mas eu achei muito interessante, eu gosto muito do Scalene porque a Scalene ela encontrou um limiar que eu acho que muitas bandas procuraram na história do rock nacional e não encontraram. Que é justamente o fato de ser pesado mas não ser uma versão gringa de um rock pesado e não soar forçado em português. E o Gustavo, ele é grande parte disso também porque ele sabe muito bem encaixar a sua voz leve em momentos pesados, como sua voz pesada em momentos pesados, como sua voz falsetada em momentos mais etéreos. Entendeu? A versatilidade e a questão dele saber botar uma letra em português, né? É, cara, porque a gente já falou isso em vários vídeos em específico eu sempre cito o do Lionheart tá ligado? Que escrever uma letra em uma língua não envolve simplesmente tu conhecer a língua tu também tem que conhecer a linguagem e o Scalene faz letras em português que somam como uma música que supostamente deveria soar em português que não parece que foi traduzido de um outro idioma. E eu acho até que essa questão deles terem às vezes um vocabulário mais rebuscado já começar falando de extremos pueris às vezes aqui dentro desse disco tem várias alusões a conceitos filosóficos eu acho que tudo isso, cara facilita tu fazer uma música que é muito Brasil é, muito Brasil tem muita referência lá no início começou trazendo aquelas referências do post hardcore lá no primeiro álbum mas aqui tu vê que é uma galera que amadureceu e soube fazer a mescla até porque a primeira tríade de músicas vem com pô Ponta do Anzol ali sabe Cartão Postal são músicas muito diferentes entre si e cara é muito Brasil brasileiro por um lado eles estão ali tipo sendo uma banda super rock pesada por outro lado o nível de sei lá o nível imagético por assim dizer das letras é tipo a Laus Aldo Montenegro com certeza se tu ouve uma música eu até digo faço esse exercício se vocês achem alguma música da Scalene que vocês não conheçam desse disco tudo bem muita gente que está assistindo de repente já ouviu o disco inteiro é exaustão mas com certeza tem gente também que não ouviu procura uma música que não conhece e escuta fazendo outra coisa se tu não estiver prestando atenção na letra tu não sabe nem sobre o que eles estão falando eles tem muito aquela coisa de se tu está fazendo essa ouvida passiva tu acha que tu entendeu o bagulho tu vai ler e tu opa essa que Caverno a gente dá um bom exemplo é exatamente o cara te pega pelas viradas sabe outra coisa que eu gosto muito do Magnetite é que quando eles lançaram o Ether eles fizeram na minha opinião o supremo do que aquele tipo de rock poderia ser então na progressão natural das coisas viria um álbum que flertaria mais com o pop entendeu e isso aqui eu vou te dizer que assim não é que flerte com o pop tem músicas que são mais baladescas que são mais palatáveis mas eu acho muito louco como cara se isso aqui fosse flertar com algo mais pop meio streamico é muito alternativo é muito diferente é muito difícil sabe e faz sentido tu ver a progressão de uma banda que depois vai fazer um álbum quase que acústico sabe porque a semente estava aqui uma música como Cartão Postal por exemplo ela está perfeita para esse tipo de arranjo tanto que depois apareceu um arranjo dela sim aí que está eu acho que essa palavra que tu fala é chave que é o arranjo porque o lance é que a Scalene ela compõe músicas por mais que muitas bandas e aí eu não sei como é que é o processo dos caras muita banda que é baseada em riff o som faz o riff faz a música em cima do riff ou coloca a riff em cima de voz enfim a Scalene me parece muito tipo que compõe canções que poderiam ter diferentes roupagens e aqui uma música como Caverna Digital por exemplo é uma música que tem vários detalhes que mostra aquela levada é sensacional exatamente mas tu consegue imaginar ela fora do rock o que torna ela um rockzão é o arranjo claro principalmente mais para a parte final é exatamente exatamente só que se tu entrega essa mesma música para um músico que não seja se tu entrega essa música sei lá para o Milton Nascimento ele faz uma versão que soe como Milton Nascimento com certeza mas se tu entregar Back in Black para o Milton Nascimento sempre vai parecer rock sim sacou eu estou dando esse exame porque tem realmente algumas músicas que são mais fechadas no seu próprio nicho e outras músicas como é o caso da característica das canções do Scalene dão a entender pelo menos que elas poderiam ter essa essa plurisonoridade entendeu e assim eles ouviram o Pozo Short Rock ouviram o Brasil ouviram tudo mais ao mesmo tempo tem uma coisa tântrica mântrica ali tá ligado tem que traz mais uma vez essa coisa do ser culto é do estado zen das coisas tá ligado eu acho que uma música por exemplo como Distopia que não deixa de fazer uma crítica social foda ela ao mesmo tempo que faz essa crítica ela não é só sobre isso isso é uma outra coisa que eu gosto desse álbum ele é um álbum que ele tem muitos prismas pelos quais tu pode olhar as coisas tu pode pegar uma música dessa não aproveitar a letra mas ela tem tantas viradas sonoras e tipo sabe e no final tem os tipo assim é um negócio que eu fiz ridículo mas o lance é que tu encher de coros uma música que tá criticando a igreja não enquanto não igreja católica mas o lance da corrupção de religiosos é da corrupção de religiosos de alguns viés específicos da instituição se a gente for se aprofundar na parada é muito interessante porque tu faz o teu arranjo conversar com a tua letra precisava dos não precisava podia ser outra podia ser totalmente diferente podia mas eu gosto eu gosto como aquilo ali difere caiu tudo vai eu gosto como aquilo ali difere muito dos pares deles e é isso cara que faz uma banda ser única sacou tu começar uma música do jeito menos óbvio de todos o cara poderia ser um coro mais simples poderia ser mas começar assim descendo tanto nível no sentido de energia porque pô é um hum tá ligado é funciona muito bem pra uma coisa que eu acho que tem muito nesse álbum que é a progressão às vezes a música ela começa de um jeito e ela vai acabar de outro muito mais irraciva no sentido de clima ou de peso tá ligado ainda assim eu acho que tem coisas que não funcionam tão bem pra ser honesto pra não ser um disco perfeito por exemplo Fragmento mais a frente Fragmento? pô Fragmento pra vida é o melhor riff do disco é uma fritada a música é uma fritada não tô dizendo que não é mas eu acho que tipo Velho Lobo também é uma outra que eu não simpatizei tanto tá ligado é mas assim essa é daquelas músicas que eu gosto porque se tô ouvindo o carro tiver um gravizão e te socar entendeu? treme tudo é o baixo aqui ele é muito bem feito cara ele é feito isso é outra coisa que eu gosto desse disco e da banda no geral é que eles tentam às vezes fazer as coisas de maneiras muito diferentes ao redor do disco as levadas de bateria do Felipe Macaco por exemplo estão all over the place tem referência a Brasil tem referência a rock tem referência a metálica tem referência a coisa post-hardcore tem coisa sabe? é muitas eras diferentes em momentos diferentes do disco e numa faixa como Frenesi por exemplo como é que é o nome do baixista? Lucão Scalene Lucão Scalene o Lucão Scalene tá mandando os slap funkadão ele tem que acompanhar muito foda ele tem que acompanhar entendeu? simplesmente muito foda eu acho que cara assim Maré é um outro exemplo de uma música que ela pode parecer uma balada mas ela é uma balada muito doom é cara eu adoro como às vezes as bandas conseguem é raro isso mas às vezes as bandas conseguem soar pesadíssimos numa música muito leve e eu acho incrível quando isso acontece e te engana de um jeito bom entendeu? porque a gente quando ouve muita música assim tu fica meio ah eu já vi esse filme antes sabe? daí quando o filme te dá um plot twist tu fica opa na verdade eu não vi esse filme não é muito foda eu acho que o final do disco né que pra mim esse disco por mais que ele não seja o melhor da Scalene ele ainda é tipo sei lá é que tá no meu top fire dos discos da Scalene ahahahah nossa eu sou muito engraçado vocês não acham? se o dia Liga Records acabar eu vou fazer o humor stand up é exato enfim mas pra mim as melhores músicas estão no final Heteronomia pra mim tipo é uma música inacreditável ela é muito diferente do que eles já se proporam a fazer eu gosto muito do do brilho sabe ela é uma música que eu acho que ela é até meio otimista na sonoridade talvez cara é é aquilo eles trazem referências fodas de tipo metal moderno numa música rock nacional com uma letra né que te dá margem pra tu imaginar um monte de coisa cara eu acho que esse também é um grande trunfo da Scalene eu acho que por isso duas coisas fazem com que a Scalene sempre sempre seja e sempre será forte no cenário um eles são únicos tá ligado tipo se tu quiser experienciar algo nesse sentido tem que ser isso porque não tem par não tem tá ligado e a segunda é a reouvibilidade das músicas entendeu não tem musiquinha aqui que tipo assim cara essa música é máxima mas não aguento mais ouvir porque tu tá sempre precisando ouvir mais dela pra entender mais dela tem muito detalhe ou então eu gosto muito também que eles fazem um universo expandido grande tipo tu pode ir lá no canal deles e ver a explicação da música deles mesmo aí tu vai lá escuta e monta a tua interpretação é isso que eu ia dizer se tu discorda deles tu não tá errado é mais uma parada exatamente apesar de tudo eu vou te dizer que eu acho que Fi a música que fecha ali ela usa uma parte de um instrumental que abre um disco ao vivo ele é meio que a essência da música aquele instrumental virou isso eu acho que ela é uma música que ela funciona muito bem assim dentro do conceito do disco mas eu não sei se ela vai ser uma música que vai continuar assim como por exemplo legado fechando as coisas desse macabre entendeu cara eu acho que assim ela tem aquele final catártico é muito catártico absoluto acredito que num ao vivo isso pode ser um momento incrível assim visceral denso pra fãs não é uma música que eu imagino que a Scalene ela não tem fácil assimilação com certeza não é uma música que a Scalene bota num set pra tocar no Lollapalooza por exemplo não faz sentido agora num show só deles um show grande tu ter esse momento pode ser da galera e abaixo assim é possível eu vejo méritos vejo méritos eu acho que o disco encerra bem com ela inclusive eu acho que é o melhor encerramento que ele poderia ter dentro desse contexto a gente as vezes muito fala de discos mais curtos mas se ele acabar sem a teeronomia algo ficaria faltando é talvez pelo menos conhecendo essa opção de final eu prefiro essa com certeza se eu não conhecesse de repente eu diria que a teeronomia é uma boa final e pra vocês pensarem só falta o Ether só falta o Ether desse jeito desse jeito e aí e aí